AIMORU CONTAÑER HAT NEBÉ COMPANHIA SALIMAGU SOSA SI HATAMA E A SEGUNDA SEMANA OIN. Diretor Executivo do Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico ATT, AIMORU CONTAÑER HAT NEBÉ COMPANHIA SALIMAGU SOSA SI HATAMO ONA IHAR MAZEN IHALORON HIRAK LIUBA, MAI BÉ TAMBA PROBLEMA RO NUNE AIMORU KIRAK NE SEITOFALI IHALORON RUANULU RESCENCIA FULANG NE. AIMORU CONTAÑER HAT NEBÉ COMPANHIA SALIMAGU SOSA SI HATAMO ONA IHAR MAZEN IHALORON HIRAK LIUBA, SEITAM A CONTINER HAB, PENIÉ LISTAS ASANCERNÉ AMIA MES LAOS LISTAS IDA BASAKER DEMPENGIRIMAN SIDAUKIDA. ANTÃO IKUSLIAM CONTACTU SI HATAMO ONA IHATAM TAMBA CONDISÃO UNROH, ANTÃO DEPES MUDAFALI, OINEM MAK DEAN FUINSAIUS SURABAYA DEPES DEA 29 TOIENÉMES, ANTÃO TEM QUE SER COMPANHIA COLEA, QUANDO HA TUDU ANA BILA OFLEDIN, MAI ANTÃO INTAFIER DEMSAS ANEM MAI. ANTÃO SI VERBALMENTE, ORSI CLORAIKA ME CONTACTU COMPANHIA HATTE HANÇA. ANTES NE COMPANHIA SALIMAGU, HATAMA ONA CONSUMAVES CAMIONETA HAT, NO AIMORUK AITEM RUA BARMAZEN INSTITUTO NACIONAL FARMÁCIA NO PRODUTO MÉDICO, NEBESOSA RUZICLÍNICA PRIVADO BALON IHAR RAILARAM. SELINA LÓPEZ, DILMA SUJETI, GEMEN.